Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à primeira edição do Boletim do Mês de Outubro. Vem comigo conferir os destaques da UFPR nessa semana. Já está disponível para técnicos e docentes a pesquisa de autoavaliação institucional da UFPR. Os servidores da instituição podem acessar o questionário via a intranet, no portal de sistemas. A pesquisa, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação, a CPA, tem por objetivo melhorar a qualidade e a relevância das atividades de ensino, pesquisa, extensão e saúde oferecidas pela Universidade. Importante ressaltar que a identidade dos servidores que respondem às perguntas é sigilosa. Os dados de login servem apenas para identificar a unidade de lotação para fins de análise gerencial. A pesquisa fica disponível até quarta-feira, que vem, dia 12 de outubro, e você pode acessá-la diretamente pelo QR Code aqui abaixo ou pelo link da descrição do vídeo. O projeto de pesquisa UFPR Campus Map, desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação e o Laboratório de Cartografia da UFPR, divulgou, na semana passada, um mapeamento tridimensional da Biblioteca de Ciência e Tecnologia, que fica lá no Centro Politécnico. O tour virtual, disponível online, permite que o usuário passeie por um dos maiores acervos de livros da Universidade, dedicado às ciências exatas. O mapeamento foi realizado utilizando uma câmera 360 graus, de alta precisão, que retrata tanto a espacialidade, quanto as dimensões dos lugares com vários detalhes. O objetivo dessa tecnologia é encontrar formas mais rápidas e precisas de retirar dados visuais de um espaço. Essas informações podem ser usadas para o planejamento, realização de tours virtuais e estudo de lugares de forma remota. Se você quiser acompanhar os ambientes já mapeados pelos pesquisadores, ou saber mais sobre esse processo, visite o site do projeto no QR Code aqui abaixo, ou no link da descrição do vídeo. O Museu de Ciências Naturais da UFPR existe desde 1994 no setor de ciências biológicas. É um espaço dedicado à conservação de espécies animais e vegetais de diferentes épocas. Além disso, o espaço recebe escolas e organiza atividades didáticas. Segundo os registros do museu, durante todos esses anos, mais de 150 mil estudantes já visitaram esse espaço. O mais recente episódio do programa Estado da Arte foi conferir de perto o trabalho do museu, em uma viagem que irá te transportar por milhões de anos de história. Corre lá no canal da UFPR TV para conferir o programa completo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto